Certamente estou falando com um grupo de pessoas que estão bem acima da média que estão em busca de realizarem os seus projetos, estão em busca de realizarem aquilo que idealizaram, aquilo que acreditam, muitas vezes contra a vontade de outras pessoas ou contra o apoio de outras pessoas, mas que em algum momento decidiu apostar que é capaz de realizar o seu próprio projeto e quer desbravar como empreendedor uma oportunidade de construir a sua própria história. Como esse texto do vídeo retratou bem, nós vivemos numa sociedade padronizada e qualquer iniciativa, qualquer tentativa de sair do padrão onde grande parte das pessoas são catequizadas a seguirem esse padrão ela nunca é uma iniciativa que vai ser bem vista ou muitas vezes apoiada por muitas pessoas justamente porque qualquer iniciativa que saia de um determinado padrão ela é vista com certa estranheza, muitas vezes como muito boa para ser verdade e por aí vai. No fundo, a pessoa entra no ensino fundamental ela passa ali a primeira, segunda, terceira, quarta série, depois a quinta, sexta, sétima e tal depois o ensino médio, são praticamente 11 anos para que depois ela vá para uma universidade, em seguida ela arrume um estágio ela tem um emprego e ela eventualmente compra um apartamento, uma casa financiada por 30 anos onde ela vai passar o resto da vida naquele bairro, naquele local onde ela cria raízes e elas entendem que a vida é simplesmente isso é claro, é óbvio que é muito importante que as empresas privadas tenham profissionais funcionários competentes, é muito importante que as empresas públicas tenham funcionários competentes isso é muito importante, no entanto, o sistema todo ele conduz apenas para essa alternativa e na realidade, não existe apenas essa alternativa uma pessoa, um jovem, ele pode ser um músico e ter um músico de sucesso e ser realizado como músico ele pode ser artista, um artista plástico ele pode ser um bailarino ele pode ser um sacerdote ele pode ser um político ele pode ser um atleta ele pode ser um empreendedor não é? ou seja, as alternativas dentro da sociedade são muitas no entanto, qualquer iniciativa individual que saia desse modelo padronizado ele vai ser, num primeiro momento, muito questionado não é? muito questionado e eu afirmo, eu quis abrir aqui esse nosso papo falando sobre isso porque existe uma fase na vida de um empreendedor que é aquela fase que ele ainda não conquistou credibilidade as pessoas ainda não depositam sobre ela ainda uma grande credibilidade então, essa iniciativa de saída do padrão ela vai ser sempre criticada ela vai ser sempre, muitas vezes, até vítima de chacota mas o que acontece depois que venham os resultados? na opinião de vocês esse mesmo cara desestruturado esse mesmo cara essa mesma pessoa criticada essa mesma pessoa que foi vítima de bullying de chacota essa mesma pessoa recebe os famosos tapinhas nas costas os parabéns e aquelas mesmas pessoas que ele criticaram serão as mesmas pessoas que vão chamar aquele desajustado de visionário de gênio o cara no fundo essa mesma sociedade que é padronizada é a mesma sociedade que se comporta com essa mesma hipocrisia porque no fundo as pessoas vão estar sendo valorizadas por aquilo que ela tem pela quantidade de dígitos que ela representa no fundo ela vai ser valorizada pela tag dela pela etiqueta dela pelo patrimônio que ela representa isso significa a hipocrisia da sociedade que nós vivemos porque eu passei a grande parte da minha vida morando na periferia do Rio de Janeiro e era muito comum na minha rotina eu gastar quatro horas e meia por dia para ir e voltar para minha casa desde a época que eu estudava longe de casa desde quando eu comecei a trabalhar numa escola de inglês então eu gastava quatro horas e meia por dia com uma sardinha em lata dentro do transporte público seja um ônibus, um trem eu pegava muito ônibus e trem e esse público que frequenta os transportes públicos no Rio de Janeiro é visto com preconceito gente desqualificada uma massa sem perspectiva no fundo quando da mesma maneira que em um determinado momento para ter um talão de cheque no banco eu quase que me ajoelhava para pedir para um gerente do banco quase que pedia pelo amor de Deus me dê um talão de cheque os mesmos bancos hoje me procuram para me pagar o moço antes eu não tinha dinheiro nem para pagar o moço hoje eles me procuram para pagar o moço então é importante entender que é desse jeito que funciona é dessa maneira que é você não é nenhum coitado se você está sendo desacreditado se você está sendo uma pessoa que não está sendo incentivada que não está recebendo eventualmente algum apoio não é? é desse jeito que funciona quando nós entendemos que é dessa forma que funciona é dessa maneira que que o jogo funciona na sociedade nós temos um projeto em mente nós temos um propósito em mente entender que é desse jeito que funciona entender que é dessa maneira mesmo que a sociedade se comporta te dá força para atravessar o momento do início quando você ainda não conquistou a sua credibilidade só que no dia que você vencer e que todo mundo puxar seu saco e que no dia em que as pessoas passaram a te dar valor não é que o teu valor aumentou o meu valor é exatamente o mesmo de hoje do que quando eu estava dentro de um ônibus lotado dentro de um trem lotado quando o trem dava pau não sei como é que fala aqui em São Paulo lá no Rio a gente falava que o trem avariava é assim que fala aqui também eu não sei o trem dava pau entre uma estação e a outra e a 40 graus do Rio de Janeiro a gente tinha que todo mundo pular do trem e andar pelos trilhos você tem noção o que é caminhar em cima daquelas pedras se está 40 graus deve estar uns 50 graus naquelas pedras você caminhava 10 minutos para chegar na próxima estação então o valor o meu valor é o mesmo o teu valor hoje é exatamente o mesmo do que o dia que você conquistar alguma notoriedade a diferença é que a sociedade vai perceber o seu valor de uma outra maneira então o segredo é você não se iludir com o que a sociedade hipócrita pensa a seu respeito nem quando você está em baixa e nem quando você está em alta quando você está em baixa você não é esse cara desqualificado ou esse cara desprezível to be, to do, to have quem é faz e quem faz tem qualquer conquista material ela é simplesmente consequência daquilo que você é capaz de produzir daquilo que você é capaz de realizar e o que você é capaz de realizar está muito relacionado ao seu comportamento a forma como você se comporta vencedores têm um comportamento parecido um com o outro e o seu comportamento é resultado da sua maneira de pensar seu padrão de pensamento seu modelo mental então uma boa parte de educação voltada para o sucesso está relacionada em reestudar a maneira de você pensar a maneira de você encarar a vida os hábitos que a gente recebeu porque nós nascemos nessa sociedade às vezes numa família que tinham outros hábitos e eventualmente se você tomou a decisão de realizar algo relevante você vai ter que revisar revisitar a tua maneira de pensar revisitar os seus valores revisitar os seus pontos de vista seu mindset quando você revisita a sua forma de pensar você vai encontrar muita coisa que não presta e tu vai encontrar muita coisa boa e é importante encontrar isso aqui não está legal isso aqui não é isso aqui não é não é pensamento de vitorioso isso aqui é pensamento de perdedor vocês concordam que existem pensamentos de vitória e pensamentos de derrota vocês concordam comigo? então você vai ter que revisitar os seus valores você vai ter que revisitar os seus conceitos e isso vai alterar o seu comportamento se você muda teu ponto de vista sobre determinado ponto você também por consequência vai mudar o seu comportamento sobre esse assunto quando você muda o seu comportamento você vai encarar as adversidades de uma outra maneira e a sua chance de alcançar maiores resultados aumenta significativamente então isso é o que está ali na nossa marca to be to do to have em primeiro lugar o ser quem trabalha para ter pode até ter alguma coisa mas vai ter pouco quem trabalha para ter eventualmente vai conquistar alguma coisa mas vai conquistar muito pouquinho agora quem é faz e quem faz por consequência tem e o valor dele não está naquilo que ele tem é um pobre miserável alguém que acha que o seu valor está ligado naquilo que tem é um forte candidato no final da sua vida ou no meio dela a precisar tomar muitos antidepressivos para poder estar bem é um forte candidato é um coitado o cara que acha que o seu valor está naquilo que ele tem geralmente o cara só que persegue a grana ganha pouco o cara que persegue uma causa ele ganha mais sabe por que? porque na hora do aperto na hora que o bicho pega na hora da diversidade na hora da dificuldade e ela vem a hora da dificuldade ela acontece a caminhada do empreendedor não é uma caminhada de um funcionário público que tem o seu salário todo dia lá no quinto dia útil na hora da dificuldade o cara só vai além se ele tiver uma causa pela qual ele acredita ele luta pela grana você ganha teu primeiro milhão você não tem mais motivo para sair de casa eu fiz meu primeiro milhão com 23 anos de idade foi no primeiro ano que eu abri a minha primeira empresa com 24 anos de idade talvez eu já não precisasse trabalhar na minha vida a pegada para você vender quando você tem uma causa é outra a pegada para você vender quando você está envolvido num propósito é outra você não precisa de subterfúgio você entendeu você vende e cara está todo mundo batendo palma ainda porque você vende bate palma aí vai lá viu essa é a diferença quando o teu olho está na grana e quando o teu olho está numa causa essa é a diferença é a diferença